Eu peço paz, saudade, mal, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Vem, meu amor, bandeira branca Eu peço paz, bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz, saudade, mal, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Vem, meu amor, bandeira branca Eu peço paz, bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz, saudade, mal, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Vem, meu amor, bandeira branca Eu peço paz, bandeira branca Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Boa tarde pra você aí de casa Estamos ao vivo aqui pela TV Claré Com o nosso programa Ensaio Geral Nosso segundo programa Começa agora Trazendo pra você esse clima gostoso Essa conversa Muitos amigos Vamos continuar falando dos carnavais antigos Eu quero mostrar pra você aqui o nosso cardápio Então, o que nós vamos falar Qual é o nosso assunto do dia Da nossa tarde, né? Vamos falar das marchinhas Dalva de Oliveira Vamos relembrar, contar as histórias De Dalva de Oliveira Falar da importância Da música da Dalva de Oliveira Também pro cenário Do carnaval nos clubes E das fantasias Como eram as fantasias antigamente? Como é que a gente chegou no carnaval de hoje? Qual a contribuição do carnaval de antigamente? É nesse clima que a gente vai seguir Durante essa tarde aqui No Ensaio Geral Pela TV Claré Nós estamos ao vivo Você pode participar com a gente Relembrando de histórias Liga pra cá, conta as suas histórias Vamos trazer as suas histórias aqui também Pro nosso boteco do Ensaio Geral Foi assim apelidado Nosso estúdio esse ano 2111 7000 Liga pra cá Ou então entra no Facebook Deixa o seu recado lá Sua mensagem Facebook.com.br Rede Claré Nós estamos ao vivo Estou aguardando a sua mensagem Eu quero começar então Dando boa tarde Pros meus convidados Meus amigos Que estão aqui comigo hoje Começando pelo Reimomo Acabou de ser eleito, Alessandro Parabéns Boa tarde Boa tarde pra todo mundo Boa tarde Capital da Alegria Estou mais uma vez Representando o Carnaval de Rio Claro Com muita felicidade E hoje Prestigiando o programa Aqui na TV Claré Nós vamos mostrar também Alessandro Como foi a evolução Nós não temos todos Os representantes Do Reimomo De todas as pessoas Que foram ao Reimomo Em Rio Claro Mas temos alguns Nós vamos mostrar Como foi a evolução Pra ver Como é que é a sua reação Se você gosta Das fantasias antigamente Tá bom? Com certeza Vamos aqui Contribuir então Com o programa de hoje Falando também um pouquinho Fazendo as pesquisas Olhando os livros Vendo os vídeos Que o site do arquivo disponibiliza também Memória Viva Quem não conhece Vai lá Acessa Que tem um material muito rico Como nós somos carnavalescos O Rio Clarense É carnavalesco Desde que se conhece A música A música de um modo geral Está muito presente Na história da cidade E no carnaval Ela vem com toda essa empolgação É isso aí Nós vamos falar um pouquinho Dessas histórias pra você Eu quero agradecer O pessoal da Seresta Lembrando que a Seresta Não está toda aqui Porque o nosso estúdio É grande Mas não é tão grande assim Não caberia todo mundo Quero que vocês se apresentassem Agradecer a presença Do Agostinho Parente Do Sr. Marola Falassem um pouquinho Do trabalho da Seresta Quem começa Costinho Parente Começa o Sr. Gostinho A Seresta é um Ela já está há muitos anos Na vida Mas esse grupo aqui Nós estamos Desde o dia 18 de agosto De 88 Que fizemos um primeiro show No Cine Variedades Com esse grupo Inclusive tem um cartaz Que eu trouxe aqui Já dessa época E nós estamos Esse grupo que está aqui Fazem parte de muitos anos Da Seresta E traz também Junto com nós Aqui como hoje É um programa Aqui nós estamos Fazendo aqui Muito grande Falando sobre carnaval Falando Dalva de Oliveira Contando um pouco Da história Da cidade De Rio Claro Porque falar em Dalva de Oliveira Fala em Rio Claro Em todo o país Exatamente Porque é uma história Que Dalva de Oliveira Deixou na cidade Ela é nascida em Rio Claro Mas segura Segura a história Segura a história Ela é nascida em Rio Claro Então a gente tem Muita história Para contar Da Dalva de Oliveira Segura um pouquinho Agostinho a gente já conta já Queria dar boa tarde Para o senhor Marola Muito obrigada Pela participação Por ter vindo aqui com a gente Boa tarde a todos Na verdade eu vim Com um convidado Dos colegas Em geral Porque eu faço parte Do programa Seresteiro De outro lado Da música Verdadeira Seresca Do Jardim E daquilo eu conheço Regularmente Conheço um bom tanto Eu faço Parte da tesouraria Tesoureiro Coronador musical Diretor de palco Só isso Seja bem vindo Seja bem vindo Queria apresentar então Quem que me apresenta a banda Vocês se apresentam? Valentim Valentim Apresenta a banda Para mim por favor Quem é que faz parte? Quem é que veio aqui hoje? Então Valentim Valentim falando Marilene Margot E Vera Lúcia Cantando E lá nos músicos Paulo no pandeiro Eduardo no violão E o meu amigo Pitico no teclado Muito obrigada Pela participação de vocês Por vocês terem vindo Aceitado o convite Da TV Claré Para vir animar Trazer a música Aqui para o nosso Ensaio geral de hoje Mas eu também tenho que falar Um boa tarde para o Paulo Paulo Quantas delícias Que você vai fazer hoje aqui Boa tarde Boa tarde Boa tarde Convidados Sejam muito bem vindos Boa tarde telespectadores Sim Poliana Hoje a gente vai Diferente de semana passada A gente trouxe uma variedade Um pouco mais refrescante Para ir agradar O paladar dos convidados E também dos apresentadores Muito, muito gelado Muito quente mesmo Bom, vamos deixar claro O pessoal lá de casa Que o nosso boteco aqui A água Passarinho bebe A água Qualquer passarinho bebe Lembrando que não é Não tem nada Nada de álcool aqui no bar É só refrescante O colorido Trazer esse brilho Das frutas também Claro E assim a gente faz coquetéis A base de frutas E também sem frutas Se vocês quiserem algum Em específico É só pedir Não se acanhem Por favor, hein gente Gente, o bar aqui Está liberado Tá bom? E olha Antes da gente continuar Então o nosso papo Para introduzir o tema Do programa A gente preparou Um VTzinho Na verdade Com um material Que está disponível No Memória Viva Nesse site Do arquivo de Rio Claro Para contar um pouquinho Da história da Dalva Quem conta para a gente É o Peri Ribeiro Filha de Dalva e Herivelto Vamos acompanhar Se o Brasil não houve Alguma coisa entre lições Ninguém sabe até hoje Explica O dia de verdade É que depois Muito depois Apareceu Uma estrela no mar A música deles O resultado Da briga Deles Resultado Musical Um escrevia uma canção O outro cantava uma canção De outro compositor E o outro escrevia de novo Aí um compositor chegava E dizia Dalva, eu fiz uma coisa Para você Entendeu? Quer dizer Isso resultou Numa beleza muito grande Dentro de um sofrimento Enorme Surgia também Uma beleza maravilhosa Minha mãe tinha uma emoção Uma coisa Aquela Foi consciente Ela tinha essa emoção Essa coisa Para oferecer Isso aí Contagiou O país inteiro E fora do Brasil Também Eu como filho Que sempre tive Mais perto dela Eu 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 aguentava um pouco A minha mãe Quando ela saia do palco Que ela vivia a sua vida Seu momento Às vezes De De solidão Que ela botava um disco Na vitrola Apagava a luz Aí ficava segurando A minha mão E aí dizia Ela me chamava de Meu velho Meu velho E tal Aí ela ficava junto comigo Aquela coisa E chorava às vezes E tal Porque era Isso era a Dalva Quer dizer Era a Dalva Quando ela saia do palco Mas ali era a minha mãe Era a minha mãe Que tinha Uma outra coisa Dentro dela Um amor Uma Uma passionalidade Uma emoção Incontida Que ela tinha que botar Para fora Ela tinha que chorar Ela tinha que explodir Às vezes em choro Lágrimas rolavam Se segurava na minha mão Aquela coisa No escuro A gente ficava no escuro Minha mãe Entendeu? Essa paixão dela Era bárbara Era fantástica Então para quem não conhece Dalva de Oliveira Um pouquinho Da história contada Pelo seu filho Quando que esse vídeo Foi gravado Tereza? Esse vídeo Foi gravado em 2010 Quando o Peri Esteve em Rio Claro E aí pode contar Ele é muito maior Tem acho que nove minutos Conta mais histórias Mas a gente não tem Tanto tempo assim Então a gente fez um compilado Para justamente Introduzir a importância Da Dalva Com relação à música Isso E esses nove minutos Ele já é uma edição De uma entrevista De quase duas horas Ah então E esse duas horas Está disponível Está disponível Isso Quem quiser conhecer mais A fundo Tem também o livro Que ele conta A história que ele escreveu O livro falando Da história do pai E da mãe Como que era ele filho Como via Como conviveu Como é viveu tudo isso E Agostinho Como é que foi essa história Quem é Dalva de Oliveira Para os jovens Que estão nos assistindo Que não conhecem Dalva de Oliveira Ela nasceu em Rio Claro E o pai dela E eles faziam ser essa Na cidade de Rio Claro Pela rua 4 Pela rua 5 Inclusive eu tenho uma tia Que é falecida também A tia Tica Era que participava também Nas ruas de Rio Claro Fazendo ser essa Com a Dalva de Oliveira Que é contado no filme Na história dela Que inclusive Do Cunhac Aquelas coisas Algumas coisas Que aumentaram um pouquinho Todo artista Todo boêmio Gosta de beber alguma coisa Mas não era aquilo Que é contado Por isso que nós fizemos Um boteco aqui Nós estamos num bar aqui Contando Todo boêmio Tem um pouquinho Da sua parte Que é da bebida Mas não é todos boêmicos Assim A Dalva de Oliveira Fazia suas ser essas Pela cidade Ela saiu de Rio Claro Com 12 anos Para ir para São Paulo Junto com a mãe dela Quando faleceu O pai dela Ela foi trabalhar Na Vila Maria Num restaurante Na Vila Maria Que a mãe dela Era uma cozinheira Uma cozinheira portuguesa Que delícia E lá Ela foi Barbosa Que conheceu a menina Cantando dentro Desse restaurante Então convidou E levou ela Para o Rio de Janeiro Hoje Como vamos dizer Hoje Que eu não estivesse vivendo É a Dalva de Oliveira Que todos nós conhecemos Que se formou A Dalva de Oliveira A Rainha da Voz A Rainha do Rádio Muito tempo Foi assim E eu vou encerrar Esse bloco Mas nós vamos parar De falar da Dalva de Oliveira Não, vamos continuar falando E para isso Eu queria Que vocês tocassem Então uma música Da Dalva de Oliveira O que é que O que é que mantém Essa O que é que a gente pode dizer Que ilustra Dalva de Oliveira As pastorinhas Então vamos lá A Estrela Dalva A Estrela Dalva Que a Lua A Estrela Dalva Com o tamanho esplendor E as pastorinhas Pra consolo da lua Vou cantando na rua Lindos peços de amor Linda pastora Lorena da cor de magdalena Tu não tens pena De mim Que sofro tanto sem o teu olhar Linda criança Tu não tens pena